4 dólares por galão, ou seja, 5 reais e 34 centavos por litro. É isso que o americano passou a pagar desde ontem pela gasolina. Chegou perto do nível mais alto registrado em 2008, de 5 reais e 49 centavos por litro. Os motoristas se espantaram e chamaram a situação de ridícula. É muito ridícula. É ridícula. Hoje, a porta-voz da Casa Branca foi questionada sobre o aumento e respondeu dizendo que a guerra na Ucrânia provocou incertezas no mercado mundial e que os Estados Unidos e países aliados conversam sobre possíveis medidas restritivas à Moscou. Mas acrescentou que, por enquanto, o governo americano não proibiu as importações de petróleo e gás da Rússia. Alguns aliados também se pronunciaram sobre a possível punição econômica. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que pretende aumentar a produção de gás e petróleo para não depender dos recursos da Rússia. Mas alguns analistas afirmam que haveria pouco efeito imediato. Por isso, os britânicos também deveriam preparar os bolsos. Já o chanceler alemão Olaf Scholz não vai proibir as importações russas de petróleo e gás. Para ele, os recursos são essenciais aos alemães. No país, 55% do gás e 42% do petróleo são importados da Rússia.